Rede de Caçadoras Por Elisa Dusku, era outra caçadora que teve uma relação conturbada com Buffy Crossover com histórias em quadrinhos. Após o fim da série, a história de Buffy continuou em uma série de histórias em quadrinhos vampiros sem alma. Angel foi inicialmente apresentado como um vampiro sem alma, mas posteriormente recuperou sua humanidade. Angel foi inicialmente apresentado como um vampiro sem alma. Angel foi inicialmente apresentado como um vampiro sem alma. Angel foi inicialmente apresentado como um vampiro sem alma.